A CIDADE NO BRASIL 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 TORNANTE DESTO 50 ANTE DESTO 50 SINISTRA 2 UUUU SINISTRA 3 SINISTRA 3 SINISTRA 3 SINISTRA 3 SINISTRA 3 FUCHE MOLTA ATTENZIONE BANDRIERA SINISTRA 3 2 SINISTRA 3 2, deixa Eu aqui pra esse outro lado. E aí 5, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15. Alegra, aspetta. Deixa, aspetta. Alegra, não é essa coisa. Ok, vai, vai. Um vídeo. Mas é só esse o tanto. Um vídeo, se mistra. Se mistra. 50, vale, não farei assim, mas, destra 4, destra 3, está muito, estamos dando bem, se faze, destra 5, e destra 3, andando, desta 3, está muito, e destra 3,? 50, 60, 2. 50, 2. Vale. 50, a destra 4. Destra 4, longa! 150, a cartel, destra 4. Qua, eh? Destra 4. 50. A cento. Destra 4. 50, a destra 4. A cento. A cento. Alla prima, a destra 4. Iripio. 150, a destra 4. Adesso abbiamo quasi di vinto. A cento. 50. Então. E aí Vai! Centro. Alla parte. Destra. Tremeno. Dois limpi. Questa é uma coisa que eu vou fazer. Centro. Alla parte. Destra. Dois limpi. Attenção. E senta a zebra sinistra, 2. Attenção. Attenção. A zebra sinistra, 2, 1. Quinta. Destra, 4. Cinco. Vai, moleque. Destra, 5. Molta attenzione. Divinta, 3. Cinco. Divinta, 3. Vai, stacca. Vai, divinta, 3. Scala. Centro. Destra, 4. Lunga. Avanzo. Segui, la latina. Cinquanta. Destra, 5. Lunga. Va, destra, 5. Cinco. Molta attenzione. Molta attenzione. Molta attenzione. Soltendo, sinistra, 2, che è una 2 questa. E non tagliarla con la... Cinco. Un palco. Destra, 3. Digni. Sinistra, 4. Tre. E are. Sinistra, 4. Un cinquanta. Sinistra, 2. Un cinquanta. Allo stretto. Destra, 4. Lunga. Oggi non gli dimenticato, eh. Sinistra, 4. Destra, 3. E aí Destra 3. E da sinistra 3. E destra 3. Divinta 2. Vem. Divinta 3. Divinta 2. Divi qua. Destra 3. Vai, destra 3. Vem. 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 Lebra. Destra 2. Film me al voto.. Il quale iniziamo a vedere se c'è un cartello, Se c'ha noi. Sinistra 2. Plifinal 20. Tappello rovescio. Destra 3. Vai, Ale, você gostou, você gostou aqui, você é andado bem. Não l'ho esporcata tanto, hein? Aqui você é andado bem. Mas caminhando na nebbia, que cazzo rischi a fazer? Não, não, mas aqui, mas aqui, mas bem, nós encontramos em dois pontos na nebbia. Mas aqui você está dirigindo bem.